Agora o Nestor, o ultimo jogador do Paraguai da chave A, a semifinal da chave A agora, né? Isso, a semifinal agora. O Vinny ta na final da chave A, e ai quem ganhar aqui vai com ele, né? Mas ai a gente vai pular pra chave B. É, já pra ir rodando. Fazer a final depois. Lembrando que o Camus joga de Astaroth, então ele sabe todos os perigos, né? Olha, parece que tudo pega, né? Parece que tudo emenda com essa pisada. Levanta com banho no Nightmare, ó, Mind Game. Olha, agarrou. Virou. Na coragem mesmo. O Roya pegou um golpe. A metade do Life. Deu um... Pount ali, acho que foi sem querer, né? Agora correu. Morreu. Dá na parede, meu. É. Os dois personagens estão equilibrados, né? É, os dois são... Acho que tá no mesmo nível. Acho que tá no mesmo nível. Os dois tem um combo de parede forte. Ó, meia vida do Nightmare. Vem a vida do Nightmare. Nossa. Muito bom. Fica apreensivo aqui. É verdade. Ele tentou dar o especial. Olha, se ele dá o step ele pega. Olha isso. Nossa, que final sensacional. Essa luta está tensa, meu amigo. Olha até que trepa, hein? Olha isso. Nestor, hein? O cara vai cair. Ah, é verdade. Olha o combo de novo. É. Agora o Kamos um pouco mais apreensivo. Ele é um jogador que se movimenta muito, muito bem. Porque é uma vantagem e uma desvantagem também. A gente matou, hein? Muito difícil esse astarote dele. Estarote muito bom. Nunca achei que ia ver um astarote indo para uma semifinal. Será que a gente vai ter uma final entre Brasil e Paraguai? Eu espero, é mais emoção, né? Olha, o Gafan me pegou. Olha isso. Está complicado, hein? Está difícil. Muito bom o personagem. Muito bom o jogador. Muito bom o jogador. Os dois estão ótimos. Olha lá, agora partindo. Engarrou. Nossa. Apareceu. Não pegou, hein? Por pouco, hein? Mas ele não tinha barra também. Hum. Olha o Earthquake. Não pegou. Nossa. Nossa. Incrível. Dois azar. Nestor na final da Xaviá. Nossa. Vou cumprimentar esse cara, mano. Pessoal. Vamos fazer a... A Xaviá. Depois a gente faz a...